Fala galera, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo aqui, mais um sorteio de gift card pra vocês, tá? Quem não é inscrito, quem é novo no canal, então eu tô trazendo todo dia aqui um vídeo novo pro canal de jogos Android. E nesse vídeo eu disponibilizo o código de gift card. No caso, eu não disponibilizo o código inteiro não, tá? Eu vou soltando parte do código conforme o vídeo vai passando e quem conseguir juntar o código inteiro e ativar primeiro vai tá levando esse gift card aí pra casa, tá? Então é isso galera, quem não é inscrito, se inscreva aí pra dar força no canal e vamos estourar esse botão de like aí pra ajudar o canal, valeu? Aquela força, conto com vocês, tá? O canal é novo aí, peço desculpa aí e agradeço a quem tá ajudando o canal aí, quem tá dando a moral, falou? Tamo junto, segue com o vídeo aí, boa sorte pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL